Olá, eu sou o Davi Arteac, diretor, fotógrafo e editor, e este é o Diário de um Diretor. Seja bem-vindo ao incrível mundo do cinema, do teatro e da fotografia. Aperte o cinto e se embarque comigo pelo mundo, mantenha-se informado de tudo o que está rolando, conheça os marcetes da fotografia, do cinema e do audiovisual, e também conheça os bastidores da produção do teatro e do audiovisual. Gostou do projeto? Este é o Diário de um Diretor. Inscreva-se no canal e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!